Apresentando o Volkswagen Gol, ano 2005, na cor cinza. Capô com a pintura danificada, grade frontal danificada, para-choque com riscos. Forda dianteira, lado direito, ponta amassada com a pintura danificada, caixa de ar amassada. Painel danificado. Lateral traseiro, lado direito, com a pintura danificada, com riscos. Para-choque danificado, traseiro. Lateral traseiro, lado esquerdo, pontos amassados, com riscos. Forda dianteira, lado esquerdo, amassada e com riscos.